Aê, quem manda no eletrofunk é nóis cara Pega a visão, essa é pra Hoje a bala vai comer, vamos brotar na vigi Na garupa tem uma lourinha dando dedo, dando fuga na visita Bavando minha tropa pra vir, jogando fota pra vir É, de Eduardo Araújo Eduardo Araújo Vou, 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 vou colocar, vou colocar O grave pro CDC, vou colocar, vou colocar Já que é banal, vou colocar, vou colocar O grave pro CDC, vou colocar, vou colocar Já que é banal, vou colocar, vou colocar O grave pro CDC, já que é banal Vou colocar, vou colocar as de Goiânia pra descer Descer, 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 descer Puxa bala vai comer, vamo brotar na VG A garupa tem uma lorinha dando cedo, dando fogar na VD Bala minha tropa pra ver, jogando falta pra você Eu vou adorar, alícia, minha vida nem quer ficar Vou colocar, vou colocar o grave por você Vou colocar, vou colocar o grave por você Fua 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 F Ah, essa é brava.